Pessoal, eu só queria agradecer a confiança no nosso trabalho Priscila, Letícia, Rato, Lio e Kite que ainda está de crupeiro Não pôde estar presente, mas essa equipe veio para somar mesmo As meninas são de grande importância e fazem muita diferença Muito obrigada a todas pela confiança em nosso trabalho É a diretora Lina agora É isso, um agradecimento também ao público Ao pai Tom que falou tão bem Não que a gente precise, porque nós mulheres sabemos bem da nossa importância mesmo E que a gente tome tosse mesmo desse nome de mulher Que a gente consiga ser sempre essas mulheres guerreiras, trabalhadoras, irmãs, esposos, danos de casa E que a gente faça tão bem Que seja uma comemoração hoje, mas sabemos hoje e sempre que somos e seremos sempre assim E obrigada gente, eu só tenho a agradecer mesmo O que a gente tentou fazer aqui foi algo de coração mesmo E não podia ter sido nada menos do que isso Obrigada gente